É isso aí, sabadão, tamo aí na goma do Neurus aí, terminando mais um som aí, a saga segue, mano Gilet, Alma Sobrevivente, tamo na ativa aí 2012, pode esperar que vem muita coisa boa aí. Legal, Alma Sobrevivente, conclave com a gente, Macario e o Gilet, mais luta que lazer, mais conto prazer, beleza? Demorou, demorou, é nóis. Tamo aí. É isso aí. Valeu Neurus. A saga segue, onde quer que eu vá, levo meu rap, pra chegar lá, conquistar, tem que tá firme no teste.